Alexandre de Moraes, o famoso xandão, manda um recado muito sério para Bolsonaro e seus apoiadores. Ele avisa que o inquérito das fake news continua em atividade e que eles estão se aproximando dos mandantes, dos caras que pagaram para que alguns colocassem as fake news na internet e assim atacassem os ministros do STF e as instituições. É claro que sabemos mais ou menos de quem o Alexandre de Moraes está falando. Certos empresários com pouco cabelo provavelmente vão se lascar, mas não agora, porque sabemos muito bem que Bolsonaro pode salvar os seus amiguinhos e ele mesmo, enquanto presidente, não pode ser punido sem autorização do Congresso. Deixa o ano acabar. Aí os apoiadores de Bolsonaro e ele próprio devem dançar e dançar bonitinho nas mãos do Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF. É só aguardar. O recado foi dado e certamente muitos que estão rindo agora não vão rir depois. Logo, logo, o castigo dessa gente vem e é bem feito.